Música Uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte discutiu hoje a situação dos ex-feirantes que atuavam no entorno do Mineirão e que agora temem não voltar ao trabalho após a publicação de um edital pela Prefeitura. A audiência pública reuniu barraqueiros e representantes da Prefeitura e Minas Arena que administram o Mineirão. A discussão aborda o edital de licitação da Prefeitura de Belo Horizonte para preencher 96 vagas no entorno do estádio. O objetivo dessa audiência é cobrar da empresa Minas Arena que administra o estádio do Mineirão que ela abra a possibilidade do retorno desses barraqueiros que são tradicionais ali no Mineirão. Tem alguns que estão há mais de 20 anos. Então houve uma negociação da Prefeitura com a Minas Arena, mas o tempo todo a Minas Arena colocando objeções para o retorno dessas pessoas. Então hoje a gente vai cobrar que abra essa possibilidade. Por causa da reforma do Mineirão para a Copa do Mundo, os barraqueiros tiveram que deixar de trabalhar no local. Foram cadastrados pela Prefeitura com a promessa de voltarem a atuar, mas até agora nada. O que eu mais desejo é voltar todas as barracas, como a gente tinha de direito o Mineirão, para que todos os trabalhadores podem trabalhar legalizado, tudo direitinho, sem nenhum problema para o Estado, para a Prefeitura, entendeu? Impedidos de atuar no entorno do Mineirão desde 2010, os barraqueiros temem ser prejudicados, uma vez que o processo de escolha, segundo o edital, é a maior oferta. Aquilo ali, se você coloca na questão de maior oferta, você já credencia pessoas que já têm muito dinheiro. Então, quer dizer, você vai continuar com a desigualdade social, com o descontrole social, com a vulnerabilidade social. E assim, a gente pede imediatamente a suspensão do edital. A defensora já entrou com a ação cautelar, imagino que o judiciário vai atender o pedido. E nós pedimos imediatamente a suspensão aqui na Casa Legislativa Municipal. Por quê? Porque nós precisamos de... tem que voltar a discussão com o Estado, o Estado tem que estar na mesa com a Prefeitura, porque tem que dar voz a esses trabalhadores, né, que são históricos ali do entorno do Mineirão. A Defensoria Pública entrou ontem com uma cautelar, pedindo a suspensão do edital. Nós entendemos que eles fazem parte da tradição de Belo Horizonte. Nós estamos falando de um patrimônio cultural imaterial. A gente não pode pensar o patrimônio cultural só em prédios, em edifícios que precisam ser preservados. A nossa gente e o fazer típico da nossa gente tem que ser preservado. No fim da audiência, os ex-feirantes pediram para que a Minas Arena concorde em abrir a esplanada do Mineirão para dispensar a licitação. Em nota, a empresa descartou essa possibilidade por afirmar não ser compatível com o contrato da parceria público-privada. E ainda que realizou um programa de geração de trabalho e renda durante dois anos com as 96 famílias que atuavam no entorno do Mineirão. A Prefeitura de BH informou que a licitação ocorre dentro da legalidade. E agora a gente fala de futebol. O Cruzeiro tem o Palmeiras pela frente daqui a pouco no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E além desse desafio, lidar com duas competições ao mesmo tempo tem sido jogo duro. Luxemburgo esteve pensativo, calado e quanto à escalação faz mistério. O Vanderlei é um cara experiente, já sabe o que faz, sabe quem coloca dentro de campo para poder ajudar ele também. O Vanderlei não passou ainda a equipe, então é segredo. Então a gente tem que estar preparado para essa oportunidade de aparecer e estar pronto para fazer o seu melhor dentro de campo. Mal no Brasileirão, o time busca um alento, uma força a mais na Copa do Brasil. A gente espera esse apoio da torcida. A gente sabe que é muito importante para nós, principalmente nesse momento que estão vivendo. Sabemos que é uma competição diferente, a Copa do Brasil, mas é uma competição que também pode dar ânimo para a gente poder estar crescendo na competição brasileira. É difícil ver um time tão bom como o Cruzeiro estar vivendo essa situação. É realmente, o momento é complicado. Os jogadores se dividem entre duas competições. A Copa do Brasil, onde basta um simples resultado para passar a próxima fase e o Campeonato Brasileiro, onde o time está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Temos que disputar as duas competições iguais. Acho que a gente não tem que falar de uma competição e esquecer a outra. Então isso aí a gente não tem que pensar. Temos que entrar em campo e fazer nosso papel. Saber lidar, estar bem concentrado só no trabalho, falar pouco e trabalhar muito, porque a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Mas nesse momento é pensar na Copa do Brasil, no Palmeiras, e fazer uma grande partida entre nossos torcedores e sair com a classificação. Como não houve aquele famoso treino coletivo de preparação, a gente consegue adiantar basicamente o óbvio. Fabiano na direita, no lugar de Mike lesionado. Independente de quem o Wanderlei optar para entrar em campo, tem que estar preparado. A gente sabe do momento que a gente está, dentro do Campeonato Brasileiro, a pressão. Então sabemos também que uma simples vitória de 1 a 0 nos deixa na próxima fase da Copa do Brasil. Então independente de quem optar, tem que fazer o seu melhor, os 90 minutos e em busca de vitória o tempo todo. Para tentar mudar o cenário e o astral, o Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras. É difícil, porque você não consegue dormir direito, você não consegue nem conversar direito, né? São nós jogadores mesmo que podemos dar essa volta por cima. Não adianta ficar aqui falando que é treinador, que é diretoria, porque quem entra em campo somos nós jogadores. E logo mais, o Atlético encara o Figueirense no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Um tradicional rachão encerrou os trabalhos do Atlético antes da decisão desta quarta-feira. Então nada de esboço da equipe titular. O Atlético tem uma dúvida no time que enfrenta o Figueirense em Florianópolis. O atacante Tiago Ribeiro não pode disputar a Copa do Brasil, porque já tinha sido inscrito pelo Santos. Então quem será que ocupa a vaga dele? Carlos, Dátolo e Patrick. O último aparecia como favorito, até porque substituiu o Tiago Ribeiro na última partida. E depois do que o Giovanni Augusto falou... Ninguém tem dúvida do potencial dele, né? Fico feliz pelo retorno dele. É um cara que, antes de acontecer tudo isso, estava fazendo um excelente campeonato. Então eu penso que quanto mais gente qualificada, quanto mais gente forte do nosso lado, fica melhor para nós. Então, ao que parece, Patrick vai mesmo para o jogo. A primeira partida no Independência terminou em 1x1, o que dá a vantagem do empate sem gols aos catarinenses. Mas para um time que se acostumou a protagonizar viradas históricas, o que não falta é confiança. O jogo está em aberto ainda, acho que 1x1 é pênalti ainda, tem muita água ainda aí, mas a equipe vai dar para vencer. Já está num momento menor já, a bola já começou a entrar novamente, os jogados começaram a sair, acho que a fase ruim já passou. Agora é pensar em vitória lá. E a dúvida acabou. O Atlético confirmou Patrick no lugar de Tiago Ribeiro. O Juros Altos tem impulsionado as vendas de consórcios de imóveis e veículos, uma alternativa que surge como opção de investimento neste período de crise. Há dois anos, a administradora de empresas Maria Paulina fez pela primeira vez um consórcio. A carta de crédito era de um imóvel. Em junho deste ano, decidiu fechar mais três contratos, também para imóveis. Em média, paga R$ 1.500,00 de parcelas. Não me ensinaram a guardar dinheiro. E a forma mais fácil de guardar dinheiro hoje, no meu contexto, são os consórcios. Eu fiz opção de consórcio por dois motivos. Primeiro, quando eu encantei com consórcio há dois anos atrás, eu achei que foi uma forma fácil, viável e acessível para que eu mantesse esse dinheiro, sempre guardando dinheiro. A segunda forma foi quando eu percebi que eu, às vezes, tinha alguma coisa que eu pagava, por exemplo, um plano de saúde da minha mãe, que eu fiquei um tempo pagando, quase dois anos, e hoje ela não está aqui mais. Eu peguei esse dinheiro do plano de saúde e investi em consórcio. O consórcio funciona como um investimento ou uma poupança programada. Com essa modalidade, fica mais fácil adquirir, por exemplo, imóveis ou veículos sem pagar altas taxas de juros, praticadas pelos bancos em um financiamento. Enquanto alguns setores da economia amargam queda nas vendas, as administradoras de consórcios registram aumento no número de contratos fechados. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, só no primeiro trimestre deste ano, as cotas para consórcios de imóveis subiram 40% e as de veículos, 11,3%. Nessa administradora de consórcios da capital, os números seguem subindo. Com a subida de juros e com a crise econômica, a procura por consórcios, pelos planos de consórcios, tem aumentado absurdamente. No nosso caso aqui, a gente tem encontrado procuras na casa de 40% de aumento, no caso de imóveis e de veículos, 15, 20%. Enquanto a gente olha a realidade do mercado, todos em queda e consórcio crescendo cada vez mais. O consórcio, diferente do financiamento, não tem juros. Na assinatura de um contrato, a única despesa é com uma taxa de administração, que varia entre 13% e 17%. A Ana Luíza foi contemplada no sétimo mês do consórcio de veículo que fez. Ela ainda não gastou os 30 mil reais da carta de crédito. Por enquanto, o dinheiro vai ficar aplicado na administradora do consórcio. A carta rende, está rendendo em torno de 0,7 a 0,9 ao mês. E com esse rendimento que a carta está tendo para a carta contemplada, eu estou conseguindo fazer o pagamento da parcela. Hoje, minha parcela é de 439 reais, é para um bem de 30 mil. Então, a minha opção agora, que eu não estou com pressa para retirar esse bem, eu deixo minha carta rendendo, porque eu vou ter até um valor maior para tirar meu bem no ano que vem, no meio do ano que vem. A seguir, a proposta de redução de salários de vereadores. E ainda, produtos têm quantidades reduzidas, mas preço continua o mesmo. É daqui a pouquinho a gente mostra. São 7,9. E ainda, produtos têm quantidades reduzidas, mas preço do ano que vem, no meio do ano.